Música Leran Antimor, o subacadete FFDTL, nebeenvolve artes marciais, ato entrega sirene atributo. O subacadete FFDTL, o subacadete FFDTL, o subacadete FFDTL, nebeenvolve artes marciais, ato entrega sirene atributo. O subacadete FFD, o subacadete FFDTL, nebeenvolve artes marciais, ato entrega sirene atributo. O subacadete FFD, o subacadete FFDTL, nebeenvolve artes marciais, ato entrega sirene atributo. O subacadete FFD, o subacadete FFD, nebeenvolve artes marciais, ato entrega sirene atributo. O subacadete FFD, nebeenvolve artes marciais. Eu sou pronto para a nossa vida, para a nossa nação, para a nossa raiva. Não é único, eu sou pronto. Mas eu sei lá, eu sou todos e todos, eu sou o primeiro para o juramento deles. Eu sou o primeiro para o juramento deles. Na plan se ver, justinou na non, Zémen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.